E aí pessoal, aqui é o Igor e sejam bem-vindos ao quinto episódio de Torneio da Sorte, que hoje no caso galera vai ser o último episódio, vamos dizer assim Da fase de grupos, que depois daqui Dois já vão ser eliminados, dois que tiverem com menos pontos No caso atualmente é o Slave, que não tem nenhuma Vitória, eu vou contra ele hoje E eu, que só tenho uma, eu matei o Franguinho no último episódio Só que se eu ganhar do Slave hoje, tudo pode mudar Porque eu posso empatar com o Neox, com o Vírus ou com o Frango Que todos eles tem dois O Neox vai contra o Cachorro, se ele ganhar ele vai ficar com três Aí não tem como empatar Só que a minha sorte é que vai o Frango contra o Vírus Então de qualquer forma um dos dois vai perder Então um dos dois também vai ficar com dois e eu vou empatar Aí depois a gente vai ver como a gente vai desempatar e tal Mas hoje eu estou aqui com o Slave, vamos Pra gente ir com a Lucky Block de exército Eu acho, é de guerra Então eu vou entrar aqui nessa linha dois contra três Que é o nosso dia de hoje E aqui está, nossa Lucky Block de Army Army Lucky Block Vamos que vamos Deixa eu pegar aqui minhas coisinhas certinhas O Slave também está pegando Fui e sentar o Spawn Point aqui Vamos começar A abrir isso aqui E torcer pra que venha a arma Sei lá o que que vem aqui Eu nem sei direito Se é granada, vai explodir tudo Não é possível Ufa Que susto eu tomei Então vamos lá O que que é isso aqui Opa Já veio uma botinha do mod Estou começando a gostar desse mod O que mais Opa Um diamantizão pra gente fazer aquela armadurinha Estamos indo bem Vamos abrir É mó tematizado isso aqui né Nossa Quanto minério Já vem pro pai Isso galera Estou gostando desse mod Vou confessar que foi o primeiro que a gente conseguiu muita sorte Só porque eu falei E aí Veio os bichos A gente já vai dar aquela difficulty zero ali Que se não Morre aqui pra sempre Pronto Deixa eu dar o time set também Ai ai Meu Deus do céu mano Essa parada do exército aqui é pesada hein Não vou mentir não Time set Zero aqui Boa Caraca Pesado Opa Meu querido Massazinhas aqui pro pai Bola a gente não vai precisar Ah Tem mais minério aqui em cima meu Deus Como é que eu vou subir ali Quebra aqui Quebra aqui Não Não serve Como é que eu vou subir ali meu Deus Preciso de bloco Aqui mais minério E aqui embaixo também tem de ferro Se eu ver que Eu tô na bosta Acho que os deles explodiram lá hein galera Se eu ver que eu sou Eu tiver muita pouca coisa Eu quebro aqui embaixo Pego os minérios Então vamos mais pra cá agora Vamos ver aqui Um baby eagle Beleza Poções Ai Meu Deus Imagina eu pegar essa poção antes da Da nossa luta mano Vai ficar muito AP Meu Deus Eu tô pegando muito rápido Não pode galera É Poção tipo Lucky Poção unlucky Mas isso aqui ó Tipo uma poção De hill up Isso aqui pode Tranquilo Não tem problema Meu Deus Do céu Caraca Eu tô muito rápido minerando Mano Veio muito bloco de minério bom aqui galera Meu Deus do céu Olha essa velocidade Que que é isso mano Que mod da hora mano Vamos catar tudo aqui Pra gente Todos os blocos de Pode ganhar sorte Aqui Ouro Nossa que Que sorte mano Que a gente já deu E olha que a gente ainda tá na metade do caminho Uma pistolinha ali A gente ganhou Deixa eu tirar a chuva Anti-tank grenade launcher A cada dois segundos ela tira Nossa muito bom Um gigantão do exército Já tira ele aqui Dificult 0 Dificult 1 Vamos lá Vamos continuar abrindo Esteve parece que tá com azar ali Que o cara tá lá dando a lava Ouro E a gente conseguiu mais do que E dá sorte Dá sorte galera Então vamos abrir essas duas Dá sorte Vamos lá Opa Que que é isso aqui Que que é isso É um tanque Não tô acreditando nisso Beleza Então vamos lá Que que é isso aqui Outra daquela paradinha A gente tá com a redstone ali dentro E veio granada Meu Deus Isso aqui vai ser literalmente uma guerra Eu eslevo aqui mano Que isso Que que é isso aqui Jesus Então ó Eu vou deixar mais pro final Usar os itens que eu tenho Pra deixar da sorte Acho que a gente tem aqui Opa Já vi aquela armadurinha Boa Arma Boa Estamos indo muito bem Estamos indo muito bem Primeiro look block Não vem nada Ó Pra dar nome Pros meus cachorrinhos Jeb Que 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 é isso aqui Ô louco Jeb O que que acontece Nada E esse aqui Os bichos ficam de casa pra baixo Mano Que que é isso aqui Mano Ô lobinho Ô louco Mano Beleza Vou deixar eles aí Vamos vindo pra cá Pra gente abrir mais A esponja Tá tranquilo Essa aqui é o que Unlock poxa Aí não pode A gente já taca fora O que que a gente faz Já Usa lá Boa Nossa Não mano Cara burro Ele toca nos cachorrinhos dele Mano Eu sou muito burro Vamos lá O que que vem aqui O que que é isso É granada Nossa senhora Meu Deus É de fumaça Nossa senhora Socorro Isso aí Se eu tiver smoke Eu tenho Nossa Nada Não pvp com slave Mano Eu vou poder usar Tem um greg ali Que que é isso Dificulte 0 Dificulte 1 E aí ele vai ficar meio confuso Epa Dificulte 0 Boa Mano Eu tô com o efeito da poção Mano Vamos lá Vamos continuar Que que é isso Que que é isso Mais uma arma Mano Tamo muito bem Tamo muito bem Deixa eu pegar minha picaretinha aqui Ah Já tá acabando O haste Né Que é a parada Ele fica rápido Mais lobo Meu Deus Slave que segura minha Não Dificulte 0 Dificulte 1 Mano Deixa eu tirar esses lobinhos do chão aqui Levanta Ó o slave aqui Que que é isso Ah A gente não levanta a bundinha do chão Galera Ainda falta muita luck block Vamos continuar aqui Eita E tá vindo só coisa boa Ai corre Corre granada Granada Meu Deus Do céu Ah Que bom meus cachorrinhos Nossa Quanto bloco Vamos lá Mais bloco Outro bichão Que que é isso Gente Dificulte Dificulte 0 Dificulte 1 Meu Deus Tô queimando Tô queimando Socorro Socorro Vem pra cá Vamos lá Naí dele estar Vocês me ensinaram aí Que ela dá sorte O que que caiu aqui Um lápis azul Outro bloco diamante Tamo bem Tô gostando de ver hoje Hoje a gente tá dando sorte Que ultimamente A gente não tava dando sorte não Até contra o frango lá Eu ganhei Foi mais estratégia Deu uma largadinha aqui Não aconteceu nada Vamos lá O que que eu ganhei aqui Olha só tava vindo Lápis azul Opa Mais maçã Maçã a gente precisa É bom É bom E mais Negocinho da sorte Então tá Tem que começar a jogar A coisa fora aqui galera Esmeralda Vem Beleza Então vamos usar Essa da sorte Essa da sorte Vamos abrir aqui No meio da cratera mesmo Vamos lá Mais arma Meu Deus Isso aqui vai ser uma guerra Literalmente Outra arma Meu Jesus Que que é isso Vamos lá Explodiu tudo aqui Shield Gostei Emergency shield Gostei dessa poção Feliz e unlucky Olha o que pode Já tá cá fora Tá pegando fogo Nas minhas árvores Galera Que que aí Ai As poções de novo Elas bateram ali na parede Eu perdi bastante delas Opa Mais arma Eu não sei mais O que que eu jogo fora aqui Galera Sinceramente Ai não Dificult Zero Ah Ufa Explodi tudo E agora eu tô cego Por um bom tempo Eu acho né Vamos abrir aqui E mais maçã Galera Eu acho que eu tô feito Eu acho que o Steve Não vai ter coisa Boa o suficiente Pra me combater Eu acho Não sei Posso tá Outra dessa pistolinha Eu já tenho Anti-tank launcher Que eu nem sei Como é que funciona direito Cadê blinders Não dá pra ver Quanto tempo eu vou ficar Com isso aqui não Opa Uma faquinha Tá Isso aqui longe Army luck Menos 11 Não sei o que que o luck Dela afeta Eu sei que eu vou começar A deixar minhas luck blocks Agora dar sorte Então eu já vou Meio que me dar uma organizada O que que eu não vou usar aqui O que que eu não vou usar O lápis azul Ah não Pra encantar era bom Ah mas eu acho que eu não vou precisar Encantar nada não Que eu vou usar mais arma Do que armadura Então o que que a gente vai fazer agora Bloco a gente tem aqui As luck blocks tem aqui Vamos se organizar Pra gente abrir várias Da sorte Pronto Bota esses 6 blocos E vamos lá Uma Duas Três Quatro Não só fazer assim Pronto Aí coloca essa né De estar aqui Que também deixa mais uma Beleza Depois a gente vê mais Então agora a gente vai começar A abrir da sorte O que que vem aqui Outra arma Não sei quais armas são boas O que que não é Outra arma Meu Deus do céu Não para de vir arma Da sorte Outra arma Caraca Várias poções O que que é isso Opa Strength é bom Vem pro pai Tchau lápis azul Weakness Pra atacar nele É bom Também Nossa não tem mais espaço Galera Realmente não tem mais espaço Vamos lá O que que é essa aqui Night vision não preciso Water brief também não Vamos lá Falta mais duas Caraca Posição de XP Ah mas como eu falei Não vou usar Encantamento Então Tchau E o que que é isso aqui Uma fontezinha Deixa eu quebrar isso aqui Deixa eu tacar alguma coisa Lá dentro Uma redstone Vamos lá Ai Eu caí E é TNT Meu Deus Não tem balde Morri Eigão Nossa senhora Calma Falta pouco Falta pouco Vamos acabar isso aqui Tem essa aqui da sorte Mais uma arma Não para de vir arma Se eu tiver uma crafting table Se eu tiver uma crafting table Eu tenho armadura completa Não preciso fazer de diamante Então eu vou gastar meus diamantes finais aqui Vou fazer os bloquinhos de diamante Cadê? Faz aqui crafting table Faz isso aqui de blocos Faltamos mais três Dá para fazer mais três da sorte Pronto Mais três feitas Vamos lá O que que vem é vir Bacon 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 O cara ia me mandar um bacon Lucky potion Não pode Então taca para lá Outra lucky Opa De smoke Boa Está acabando Está acabando Vamos lá Fazer aqui as de esmeralda Não sei quantas de esmeralda precisa para 100% Eu creio que é mais de uma Mas eu vou fazer várias de 80 Nem tem espaço no meu inventário Vou tacar essa carne Esse iron aqui por enquanto Só por enquanto mesmo A gente faz aqui 100% 92 Ô louco 100 Deixa eu ver aqui 92 Vamos botar assim Que é o que acontece Virou 98 18 36 54 72 98 100 98 O que mais está faltando aqui Essa aqui 98 Essa aqui também 98 E essa 98 Pronto Vamos abrir aqui Nossas últimas lucky blocks Para ir para o ataque com o slave Instant KO Essa aqui deve matar em um instant kill Então óbvio que isso aqui não vai valer Beleza O que que é isso aqui Minérios não minerados Beleza XP Não preciso Estamos acabando Estamos acabando O que que é isso Cachorro Um ovinho Deixar ele ali Mais maçã Perfeito As nossas últimas duas Mais minério Para a gente se perder Poder botar nas sortes Que a gente ganhar E a nela está Que é bem importante Então estamos prontos Pegamos tudo que a gente vai precisar Provavelmente essa aqui é melhor que essa Óbvio A gente vai deixá-la aqui E vamos nos organizar Os negócios Nossa senhora Tem muita O que que é isso aqui gente Ó o cara ali já me dando tiro Calma aí slave Eu ainda estou me organizando Vamos lá É Essa aqui tem range 16 Caraca 16 de dano Essa aqui Reload é menor Então já taca fora Já vi que essa é bem melhor Essa aqui é boazinha Essa aqui também é boa Essa aqui já taca fora Essa aqui taca fora Essa aqui taca fora Fora Tá Eu acho que é mais ou menos Essa daqui Essa aqui é melhor Pelo que eu entendi Essa aqui É a segunda melhor Essa é a terceira melhor Então a gente deixa elas três ali Os minérios a gente guarda aqui Poção de O que que tem Ah mas é 5 segundos Ele é tipo um Ele fala Faz um escudo para valer a pena Durante 5 segundos É Não vai ser tão bom Strength aqui a gente taca Isso aqui eu acho que é tipo Uma espadinha Então a gente deixa aqui também Não sei o que que é esse anti-tank O tanque aqui Obviamente que a gente vai deixar aqui Tem essa pistolinha E tem as golden apples Ai tem essa calça aqui Boa Tá Vamos lá Acho que é basicamente isso aqui Estamos preparados para a guerra Que vai ser uma guerra isso aqui Se prepara que isso aqui vai ser Uma baita de uma guerra Deixa eu botar isso aqui Pronto Estou preparado Não na verdade não tô não Isso vou deixar Isso aqui Isso aqui Pronto Estou preparado Vou aqui ligar para o slave E vamos começar essa guerra Que o negócio aqui vai ser insano Então Vou ligar aqui para o slave E vamos ver como que vai ser isso aqui Pô slave Estou aqui Você conseguiu bastante coisa de guerra Que vai ser uma guerra isso aqui Vai ser louco Bastante coisa Consegui Olha Então beleza Eu quero dizer que Deixa eu ver como é que isso aqui fica O louco Opa O cara também tem Então beleza Na contagem hein Pode ser Pode ser Três Dois Um E tá valendo Não sei como é que isso aqui funciona Como é que funciona esse tanque Meu Deus Eu não faço ideia Como é que Meu Deus O slave já tá metendo pipoca aqui mano Vem slaveão Vem slaveão Olha o cara Mão quietinho Só no ataque malicioso Vai Igor Vem Olha Vou tacar aqui Umas paradinhas Tudo estratégia Tudo estratégia Levão Que isso O cara tá perdido Nossa Esse aqui é bem mais lento Quanto de dano que dá Vamo lá Vamo lá Calma aí Eu tenho uma coisa pra me resolver aqui Calma Beleza Nossa O cara me deixou Todo tonto Cadê vocês Levy Vamo lá Caraca Eu tô bêbado Morreu Sleivão Primeira kill já Tá meio ofegante isso aí Sleiv Tá meio perdido hein É que eu não comi maçã dourada Então vai lá Você tem agora o direito de vir aqui na casinha Pegar três Dá sorte E abrir aí Vai logo Vai logo Que eu tenho Tô aqui forte ainda Pegou três Peguei Abre aí Vamo ver o que você vê Ai XP O que mais Deixa eu ver Muita maçã dourada Ai Ai Minerizinho Tá bom Olha Já pode Como é que você tá Deixa eu ver aqui Direitinho Só fazer a contagem Tá bom Três, dois, um E vamo Olha Olha essa poção dele Olha como ele vem 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 E vamo 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 Nossa Tô preto O que você fez aqui mano Vem, vem, vem Sleiv Vem, vem Nossa senhora O cara tacou as granadas Vem que vem Nossa Eu tô bêbado Mano O que você faz Que Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas você smoke e ferra tudo É O cara tem que usar estratégia Tá meio lagado Tá morrendo Ai 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 Meu Deus do céu Vem, vem Tô meio lagado Não sei se Vem Nossa Cachou Cachou Que isso Batalha tão frenética Aqui galera Que acabou Cachando Mas tamo de volta Sleiv Uma coisa só Que eu queria entender É como é que funciona Esse meu tanque Aqui mano Enquanto você tá pensando Como funciona Eu tô te batendo Ai, ai, ai Nossa senhora Nossa senhora Sleivão Calma Calma Ai O cara tá me atirando de longe Vai bala Sou HHS Sou HHS O cara tá Eu queria saber também O que que é essa pistola aqui Oh Nossa Oh 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 Sleiv Tá comendo muita maçã Ah não Nossa senhora Nossa senhora Ai Vai ficar com essa Com essa baitolagem aí Igor Você tá Como é que Esse você tá atirando Vida sua Não Nem um pouco Não Ai meu Deus Cadê você Ai eu dropei Acho que alguém Tá parado aí Tá muito O que você tá fazendo Sleiv Tá perdido Meu Deus Tá tudo preto Tudo preto Tudo preto Tudo preto Sleiv Vamos reagir aí Amigão A situação tá brava Pra você Você não ganha de ninguém Ainda Sleiv Tem que ganhar Almazinha Vou ganhar mano Agora Nossa choveu TNT Meu Deus Você tem muita maçã dourada Tem pra cacete Cadê você Sleiv Não foge não Só run Aí eu vou ter que usar Aí eu vou ter que usar Aí Vou desviar Olha o cara fugindo mano Não Não Volta aqui Sleiv Vem go Vem go Tá fugindo galera É bom que nesse tempo aqui Eu entendo como é que funciona O meu tanque Ai caraca O cara não espera Nem entender o tanque aqui não Ah já sei o que eu vou fazer Sleiv O cara fica quietinho E vai fugindo Só galera Tá vendo isso O cara fica quietinho E fugindo Quietinho E fugindo Ah não Essas maçã dourada Só me quebram mano Essa espada Tira dano de você Pelo menos Alguma coisa Atira bem pouco Ah Não é possível O que que tem de diferente Na minha e da sua Acho que a sua armadura É melhor Não é Não sei mano O cara não Tá perdidinho Mano Bem Dave E Dave Não prorrogue essa morte Que já vai acontecer Nossa senhora Nossa senhora Olha o cara atacando Regém mano É F Nossa senhora Que que é isso Dave Ah Nem valeu a pena Que eu acabei de usar Olha o cara vai ficar me atirando de longe mesmo Tá achando que é quem O cara é muito Matrix mano Só escreve valas Valas Vem Vem O cara tá muito concentrado Ai Já era pra mim Já era pra mim Nossa senhora Ele tá morrendo Ele tá Nossa mano É o primeiro aqui Nesse jogo Nesse Na série inteira mano Que isso Dave Vamo lá Deixa eu pegar aqui Meus itenzinhos O que que temos aqui Três itenzinhos bons Beleza Vamo mandar bala Deixa eu colocar aqui Primeiro E depois Ótimo Segundo Isso Agora vamo deixar da sorte aqui 100% 100% Vamo ver o que vem Opa Uma calça Deixa eu ver Bom a gente pediu Fazer uma troca hein Nope Eu te dou um peitoral encantado Você me deu essa calça encantada Não acho que é uma boa troca não Entendeu Ué mano É um peitoral velho Não gostaria de fazer essa troca não Sinceramente Vai sofrer então Igor Vamo lá Vai tomar chumbo agora Ai Fiquei até com medo agora Podemos ir? Cadê você? Podemos Vamos O Igor e essa Só vou fazer você gastar essa Essa sua Nossa Isso aqui é infinita Ah não Acho que não hein Igor Vem 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 Vai ficar fugindo mesmo Jovem Nossa senhora Vem Olha o cara se esquivando Tá muito Matrix Que que é isso Jovem Sou Oconel Nossa Matando meus cachorrinhos Vem Jovem Para de fugir Uma hora ou outra Você vai morrer Olha o cara Tá com o Regeneration Olha o cara não para Vem Vem aqui Amigão Não Vem Vou morrer Ai Ai Que que é isso Jovem O cara tá encurralado Ai Agora meu ponto de fuga Matei Só na bombinha Estevão 2x1 Vai lá pegar essas coisinhas Sua última chance Preciso ganhar isso aqui Vai lá Estevão Cadê você Boa sorte Quero ver se você vai pegar Alguma coisa boa Nessas 3 dockblocks finais Só queria maçã dourada Isso aí Só maçã dourada Vai lá Vai lá Manda pra nós Abre aí Qual a primeira Beacon Segunda Minério Prestava porcaria nenhuma E a última Por favor Por favor Ixi Dave Deixa eu tirar Dificult zero Bela sorte Nossa o cara Conseguiu abrir Uma luckblock Da sorte Com azar Então bora lá Dave Cadê você Tô aqui É o final agora Se você perder Já era Nossa Nossa arena Já era O cara tá muito Concentrado Que que é isso Não quero perder Não mano O cara tá mó triste Nossa Que que é isso Icon Vai morrer Ai Ai Tô sentindo que é o meu fim Igor Nossa eu tô tacando a explosão Na minha frente Morrendo pra minha própria explosão Quase Dave Agora se prepare Cadê você Dave Oi Olha o cara se escondendo Vai Nossa eu quase me matei com o enderpro Me matei com o enderpro Vai contar Lógico que vai Fio Eu te dei vários tiros Tudo bem Tudo bem Eu me matei com a minha própria enderpro Que foi uma grande burrice Mas tudo bem Contou Vamos aqui abrir minhas últimas luckblocks Então tá 2 a 2 Quem ganhar agora Levou Ai meu deus 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos deixar ela dar sorte Vou abrir aqui em cima Sobe aí pra ver Deixa eu ver Vamos lá Vou botar aqui as 3 100 100 E 100 As 3 estão com 100 A essencinha Uma pistolinha Ah pera ai Slave Dropa ai O cara tá roubando minhas coisas E a minha ultima Opa Luck sword Não Melhor a minha atual Então beleza Slave Tá preparado pro Nosso ultimo confronto E ultimo da fase de grupos Bora Bora Então bora Cadê Já começa Já tomando coco Já tomando coco Legal Nossa Eu me botei dentro da lava Agora eu vou aproveitar Não Não Agora eu vou Não Agora eu vou Ah O moleque me deu o poke aqui mano O cara se ferrou Por causa do tese mano Vem pigo Foge não Pigo Oi Nossa senhora Nossa senhora Nossa consegui me salvar Ufa Nossa eu tava na bosta Eu ia perder Slave Ah mano Você corre mano Não pera ai Pera ai Você que tava correndo O tempo todo E eu só tava sendo Não Sem sacanagem Esse tá sendo o PVP Mais silencioso da história Que a gente tá tão concentrado Em não querer perder Aquele eliminatório E nem dos dois Fala nada mano Eu não Eu não tenho motivo Pra não perder Ah é Porque eu já perdi todas Então de qualquer forma Se eu ganhar de você Eu não vou ganhar nada Ah então deixa eu ganhar ai Slave Vamos fazer um tratado Hum Vamos fazer um trato ai Slave Deixa eu ganhar Você não vai Desclassificar mesmo Melhor não Igor Slave Vai ficar Depois sou eu que fuge mano O cara tá fugindo Slave Para de fugir Amigão A gente já tá aqui A uns 20 minutos Espera aí Eu não quero perder Não vamos Para que eu tá muito Focado Opa 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 Vai ficar fugindo mesmo Slave E vir atirando É isso Jogo de compadre É a solução Eu não tenho massa dourada Igor Vai Vamos ver Quem vai aguentar mais tiro É a trocação Você ganha hein Olha o cara tá Ele não para de fugir mano Para de prorrogar Uma morte Que já vai acontecer Slave Olha mano O cara não para Aí ó Acho que ele ainda não entendeu Galera Será que ele vai perder aqui Não tem o que ele fazer Nunca Vamos ver Prorroga não Não tem o que fazer não 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 acredito mano Eu botei Eu botei Como mano Quantos corações você ficou Três Quatro Corações Não acredito Obrigado Você conseguiu me eliminar Indiretamente E aí gente Vai nós dois juntos Você é muito burro Vai e você junto Eliminado Parabéns Obrigado mano Sempre acredito em você Tá Então é isso galera Infelizmente Esse praticamente É meu último episódio Aqui no torneio da sorte Porque Não tem mais Não existe possibilidade De eu me classificar Então espero que vocês tenham gostado Se gostaram dessa série E querem que a gente traga Mais vezes depois E achar pro leto like E é isso galera Um beijo do gocam a vocês Até o próximo vídeo E falou Oh Oh Obrigado.